Música Ae galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Braz, deixam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal pra ver pra vocês o especial de 300 vídeos, beleza? Tudo junto, minha namorada, a Carol Então pessoal, eu mostro pra vocês hoje uma coisa que vocês me pediram pra mostrar há muito tempo Só que eu acabei deixando passar, né? Só que antes que eu ia fazer meio que um misterinho Tipo, vocês falavam assim, ah, o que será que o Braz usa pra jogar? Até aí a gente teve um rumor, o pessoal falando que eu usava coisas da Razer, mouse da Razer, teclado da Razer Usava macro e coisas do gênero Então eu mostro pra vocês o que eu uso, beleza? Então é isso aí, vou mostrar o PC também, que é um lixo, né? É o que eu tenho Cameraman? Nossa, mãe, tá a melhor cameraman que tem, olha só Pode andar assim, que nem gente, não precisa andar que nem o robô Então, aí tá o monitor loucão, o canal ali Navegador E olha só, aqui parece bom Peraí, deixa eu pegar a câmera aqui Por exemplo, ele parece que tá gravando um filme Vamos ver, olha só, ele é tão bom que tem que deixar ele aberto aqui, ó pessoal Tem que deixar ele aberto aqui, porque seguido a memória RAM desloca do local ali A gente tem que pegar e colocar de novo no local Mas tá aí, é um Intel Core 2 Duo E agora eu vou mostrar aqui Mostra a frente do PC Ah, a frente dele também, esse cara que eu mostro, tá de boa Olha aí, o nome do meu pai no PC ali, de uma vez que Deu uma brejo no PC que a gente teve que levar pros caras arrumarem Não tirei o nome ainda Então, ó, esse aqui é meu mouse velho, ó, antes de tudo Até quebrou aqui no canto Nossa Jogava MTDZ lá no começo, quando não tinha nem essas coisas de servidora brasileira Era só internacional e... Na Inglaterra lá E agora esse daqui é meu novo, olha só que chinelão Não tem nem marco, eu acho Esse mouse Não consigo nem ver marco nesse daqui Mas ele é bom Não sei quantos DPI que é, mas olha só Ele é bem rapidinho pra mexer Não tem que ficar, né, roçando o negócio aqui que nem o É bem, bem de boa Esse mouse e peixe é da Darcy Pacheco, solução de peso E, ó, o melhor de tudo, pessoal O melhor de tudo aqui, o melhor de tudo é o teclado Sem dúvida Olha só que marca boa Pauta Connect Isso aí Então tá aí o PC, pessoal Aposto que é totalmente contrário do que vocês pensaram, né Agora o cameraman voltou de novo Aposto que é... Que é contrário do que vocês pensaram Mas tá aí, então, o PC Vou aproveitar também e mostrar o que ganhei de Páscoa Meu mozão Ganhei essa cesta Olha só que linda essa cesta aqui, ó, pessoal Quanta coisa que tem Cheio de coisa Só cheio de guloseia, meu Vou ficar acho que o ano inteiro comendo Tudo que tem aqui Vou aproveitar e, se meu amor, deixar Mostrar as fotos aqui da gente Pode? Pode, pode, pode Tá, cheguei mais Isso aqui é uma foto de uma peste de 15 anos Que a gente foi na amiga dela Da Andressa Aqui Focou direitinho Tá bom Agora vamos mostrar uma outra também Vamos ver essa foto louca Ó, essa daqui eu tô de terno E ela tá com vestido também Basta, pode estar, ó Joinha Então, é isso aí, pessoal Tu pode me gravar também, né É isso aí, então, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, então, não esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também Se inscrevendo no canal E feliz Páscoa Ai, feliz Páscoa, né, pessoal Boa 300 vídeos aí Por tantos eu falei Daí, galera Tudo beleza E é isso aí, né Muito obrigado por tudo isso Por terem me Me provendo isso Me dando isso Não sei nem como agradecer vocês Mas eu vou pedir uma coisa a mais pra vocês Vocês me dão um feedback muito legal Nos vídeos de MintadayZ Mas eu tô vendo que o GTA San Andreas Não tá sendo tão legal Então vocês podiam dar uma olhadinha Mais nos outros vídeos que eu faço Com a minha vida do MintadayZ Porque é claro que o meu canal cresceu com o MintadayZ Só que ele também tem que crescer mais, né Então tem que mudar um pouquinho mais o conteúdo Mas é claro que eu vou continuar fazendo de MintadayZ Porque foi o que deu foco no canal Então é isso daí Obrigado, então De coração mesmo Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aí A minha mãe, que é câmera-me também hoje A câmera-human, né E a minha namorada, que sempre estão me apoiando Muito obrigado mesmo, pessoal Falou, então Um abraço Até mais E Focos Tchau 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 Tchau